DJ Luan BH, tem jeito ou não, moleque é brabo mesmo Vai começar, vai começar, hein É putaria, putaria Meninas! Do jeito que a maquica parece cã-buro Ela senta com a chota, ela senta no cu Quase quebra a maqueta Ela senta com a chota, ela senta no cu Quase quebra a maqueta Ela senta com a chota, ela senta no cu Quase quebra a maqueta Ela senta com a chota, ela senta no cu Quase quebra a maqueta Ela senta com a chota, ela senta no cu Quase quebra a maqueta Ela joga o cu, joga a buceta Joga o cu, joga a buceta A tropa da maqueta Que vai te rascar a maqueta Joga o cu, joga a buceta Joga o cu, joga a maqueta A tropa da maqueta Que vai te rascar a maqueta A tropa da maqueta A tropa da maqueta Do jeito que ela quica, parece cão-puro Do jeito que ela quica, parece cão-puro Ela senta cachorro, ela senta louco Quase quebra-do-cru Quase quebra-do-cru Ela joga o cu, joga buceta Joga o cu, joga buceta A tropa da marquetada Que vai te rasgar a queta Joga o cu, joga buceta Joga o cu, joga buceta A tropa da marquetada Que vai te rasgar a queta A tropa da marquetada A tropa da marquetada DJ Luan BH tem jeito ou não Moleque é brabo mesmo Vai começar, vai começar hein É putaria, putaria Meninas! Do jeito que ela quica, parece cão-puro Do jeito que ela quica, parece cão-puro Ela senta cachorro, ela senta louco Quase quebra-do-cru Mas joga o cu, joga buceta Joga o cu, joga buceta A tropa da marquetada Que vai te rasgar a queta Troca o cu, joga buceta Troca o cu, joga buceta Troca o cu, joga buceta E vai te rasgar a queta Troca o cu, joga buceta Troca o cu, joga buceta Do jeito que ela quica, parece cão-puro Do jeito que ela quica, parece cão-puro Ela senta cachorro, ela senta louco Quase quebra-do-cru Troca o cu, joga buceta Troca o cu, joga buceta A tropa da marquetada Que vai te rasgar a queta Troca o cu, joga buceta Troca o cu, joga buceta Troca o cu, joga buceta